Aqui ao meu lado o professor Jair Cipione, dirigente regional de ensino de São Miguel Paulista. Nesta região, mais de 100 mil alunos estão na estrutura da Prefeitura de São Paulo. São aqui na diretoria regional de ensino, entre funcionários e professores, mais de 10 mil pessoas. Quer dizer, números maiores do que muitos municípios. E é o dirigente regional Jair Cipione quem administra nesta carreira que começou como professor, depois foi para assistente, depois para diretor, depois foi para supervisor e hoje reconhecido, um profissional respeitado pelos colegas, está na direção deste equipamento tão importante na área da educação, no extremo leste da cidade de São Paulo. Professor Jair, obrigado pelo seu tempo, está nos recebendo aqui com todos os cuidados. Também está ajudando a Prefeitura de São Paulo no cuidado com os alunos. Então nós temos aí 24 mil cartões, 24.500 cartões, alimentação, foram distribuídos para as crianças aqui de São Miguel e Itaim Paulista. Não é isso, professor? A preocupação do nosso prefeito, do nosso secretário de educação, é que as crianças, aquelas que muitas crianças nossas, na região, elas não têm com o que se alimentar. Então por isso também uma das formas de deixar duas pessoas nas escolas. O Correio entregou 24.500 cartões e refeições, só na nossa região aqui, tá? E foram entregues nas casas, aqueles que não estavam em casa ou que não conseguiram, foram entregues nas escolas para que as famílias fossem procurar. A Secretaria da Educação está lançando também mais 85 mil cartões para as crianças que ficaram, né? Que ainda não receberam. Também será entregue nas casas e, não estando nas casas, será entregue nas escolas. Ajuda. Inclusive, no início do ano nós tivemos aqui um problema de enchente, na beira aqui do rio Tietê, e mais uma vez a Diretoria Regional de Ensino, inclusive com a sua presença, dando apoio a famílias que ficaram numa das escolas recebendo apoio, não é isso? Sim, juntamente com o secretário que estava presente, né? O nosso secretário de educação, fomos até o local, abrimos a escola, servimos merenda, distribuímos roupas a eles, quer dizer, nós demos todo o apoio. Os nossos caminhões foram buscar cestas básicas, né? Deixo isso muito claro, amo isso aqui, né? Sou filho de São Miguel. E a gente quer que isso cresça e a gente faz de tudo por esse nosso povo. São Miguel Paulista, com quase 400 mil habitantes, merece. E quando tem alguém à frente que é do próprio bairro, entende as necessidades, não é isso, professor? Isso mesmo, a gente briga, briga por São Miguel. Briga pela maioria. Estamos lançando um outro céu, né? Para o povo de São Miguel também, com toda a piscina quente, todos os jogos, etc, etc, né? Está aí, vai ser maravilhoso agora em julho. Era para estar pronto em julho, mas com a pandemia, essas coisas todas. Mas esse ano será entregue esse novo equipamento. Estão usando as nossas escolas, vocês viram, para vacinação. A gente abre as escolas para vacinação. A educação está sempre presente. E essa escola sempre é utilizada para fazer campanha, vacinação, entrega de doações, etc, etc. Justamente agora nós temos centenas de professores online preparando as aulas. Estão preparando as aulas para passarem para os alunos. Foi entregue as cartilhas, né? Nas casas dos alunos. A escola está aberta. Toda escola tem uma sala de informática que ele poderá utilizar com a família. Então nós estamos preocupados, sim, no momento é o que nós podemos fazer por causa dessa pandemia. Aqueles alunos que não foram encontrados, o material será levado às escolas, onde os pais poderão retirar. Este é o professor Jair Cipione, uma carreira de 37 anos na educação, como ele mesmo disse, começando aqui em São Miguel. Teve opções de não continuar aqui, mas preferiu continuar em São Miguel. Vou convidar a professora Elga, que é a responsável gestora por parcerias aqui da DREA de São Miguel, que faz parte da equipe do professor Jair. E quero aproveitar, professor Jair, com a presença da professora Elga e perguntar. Nós temos aqui muitas creches conveniadas. É um trabalho importante, porque é por meio desse convênio com essas entidades, que são ONGs, que esse trabalho é prestado para a nossa comunidade. E eu sei que você dá uma atenção muito especial para isso, né? Como eu disse a você, para nós não há diferença entre os alunos que não são das creches conveniadas e os alunos das escolas diretas. Todos são alunos da prefeitura e todos são de São Miguel. E que merecem o melhor tratamento possível. Porque principalmente essas escolas, meu irmão, elas são na periferia, são escolas onde a prefeitura não tem condições de construir prédio, não tem espaço. Não há espaço. E essas escolas nos ajudam, elas nos representam. São elas que seguram. E essas crianças têm o mesmo currículo que as nossas escolas diretas têm. Não há diferença alguma. Nós temos buscado, a partir da implementação do marco regulatório, as prestações de conta, elas são feitas trimestralmente. E temos buscado, junto com o trabalho da supervisão, que é a vistoria que eles fazem em loco mensalmente. Acompanhar, monitorar como está sendo realizado esse trabalho. A partir das metas, nós temos as metas, as organizações têm metas a serem atingidas e resultados. E, paralelo, a prestação de contas que é realizada aqui pelo setor, que tem que estar de acordo com o relatório que eles mensalmente apresentam. Ao final do ano, é realizada uma pesquisa de satisfação com a comunidade. Então, é um conjunto de ações. Essa participação também da comunidade, para a gente buscar essa qualidade no atendimento às crianças da nossa região. Então, esta é a nossa intenção de trazer para vocês, que acompanham o trabalho do Extremo Leste SP Notícias de São Miguel, o que está sendo feito, e feito da melhor maneira possível, aqui em São Miguel Paulista, na educação da Prefeitura. Com imagens de Alexandre Oliveira e reportagem de Sérgio Miranda, estamos aqui agradecendo a presença do professor Jair e da sua equipe, por mais este encontro, por mais essas informações, que espero que sejam úteis para todos vocês. Jair e da sua equipe,